Meu amor Nem ligou aos meus pedidos Brincou no carnaval com seus amigos Fletou com um rapaz lá no jardim E além de tudo mais Você não me mandou nenhuma carta Pra nemizar a dor de uma saudade Que eu sentia por você Nosso amor chegou ao fim Foi pra mim uma lição O que me fez foi um exemplo Pro meu pobre coração Você me enganou Nem ligou aos meus pedidos Brincou no carnaval com seus amigos Fletou com um rapaz lá no jardim E além de tudo mais Você não me mandou nenhuma carta Pra nemizar a dor de uma saudade E eu sentia por você E aí Tchau, tchau